Mas ela tá bem fora disso? É a woman aqui, a gatinha Ele mexe, ela pega alergia a ração E ela pega muito fácil alergia a ração Ela ficou... Vocacionando as rações Sear up fast, we're about to get evil . . . . . . All stations, this is Shadow 01. Deployment to the war zone has been authorized. . 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 Eu tenho que começar a fazer um mapeamento pra... O ataque rápido vai nele vai nele vai nele Isso poderia ter sido ruim Nós não temos o reto Já morreram Esses já foram Pode wipe Esses já foram conhecer o lobby Estou aqui Ação Estou em conhecimento Estou em conhecimento O ataque Estou em conhecimento O inimigo detectado, a localização marcada Não vai vir riochar ninguém não Eu vou destruir um L aqui Comparo um loadout aqui já Os inimigos de segurança está abaixo, eles lançam Os inimigos de segurança está abaixo Apenas foram destruir um Lerê, eles são rápidos Apenas foram destruir um Lerê, eles são rápidos Eles foram destruir um Lerê, ele não vai virar Sei lá, compra a caixa, mano Que mergulho Tem cara lá na porta Nossa Tem cara lá na porta Ah não, como que tem cara nas costas? Ah Ah mano, não é possível velho Não é possível velho Solta o meu smoke aí Pra pegar o meu espelho e matar O arrombado tá aqui Sim O meu smokezinho Só pra... Nossa não Pra longe Peguei Vamos pegar esses caras, são nudos velho Não Acho que foram roxados inclusive Não tá morto aqui Mas eu posso roxar Não tá morto aqui Tem cara aqui, tem cara aqui subindo Tem cara subindo aqui Tem cara subindo aqui Tem cara dentro do prédio aqui com a gente, tá? Tem cara Tem cara Tem cara Tem cara Tem cara Consegue jogar uma smoke lá quando eu voltar? Então, dá um... só um... Um supresso no cara aí Quebrado? Morro Eu matei ele Aquele lá eu matei Eu estou indo aqui Eu estou indo aqui Eu estou indo aqui Nossa, impossível mano Eu tenho gas que está indo Eu estou indo aqui É impossível Eu estou indo aqui Meu deus mano... Estão os dois ali velho Nossa, mano. Nossa, mano. Tá atrás de nada. Veja ativo, preços de custo foram reduzidos. Pósitiva ID nos targets de bounty. Conta eles. Estou com o Sniper também. Achei, achei, achei. Ai, tomei das costas. Ta de sacanagem. Eu ia atirar no cara, tomei tiro das costas. Oh, pulou, pulou. Tá atirando aonde? Ah, mano, não é possível, cara. Aqueles mesmos Sniper chatos, eles estão agora lá na prisão. Estão por cima aqui. Tem cara com a gente aqui. Tem cara em cima de nós, mano. Tem cara em cima de nós, mano. Não, faz isso não, faz isso não. Sim. Aqui no topo. No topo, no topo. Tá ouvindo espaço? Desciso. Desciso. Tá subindo, hein? Subindo. O cara aqui em cima de nós. O cara está bem. O cara está bem. Não tem nada. O cara está atrás de nós. O cara está bem. 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 O cara está bem.